RESIDENT EVIL 4 O último lugar que vimos foi a área do teleférico Então a partir dessa parte bora para a próxima área O caminho que aparece o gigante Para quem assistiu os episódios passados de lugares secretos na campanha do Leon Sabe que esse mapa tem uma pequena diferença em comparação com o mapa do Leon E cara esse mapa é muito detalhado galera Ele tem muitos detalhes que passam despercebidos em cima dele Como vocês podem ver esse caminho que tem Que não tem nenhuma colisão mas cara olha só que interessante Então galera para quem quiser ver o nome do episódio é A área secreta no RESIDENT EVIL 4 Esse é o nome do episódio que eu exploro esse mapa por completo na campanha do Leon E comparo ele com o mapa do SEPARATEWAYS Como você pode ver tem dois gigantes aqui cara Esse é o bug que acontece quando você ativa o force respawn Aparece dois do gigante eu não sei porque E isso também acontece na campanha do Leon Eu não sei se é porque um é do campanha do Leon e outro do SEPARATEWAYS Realmente não sei Ah e olha só como é que é os itens para fora aqui nesse mapa Todos espalhadinhos cara Todos um pouco abaixo do chão Como vocês podem ver cara Tem a shotgun na Ada ali e tudo e etc E temos dois itens lá longe Como vocês podem ver Como se fossem drops É realmente muito louco E agora bora para o próximo mapa Que é a cabana Que como todos sabem a Ada entra aqui Só que a partir do momento que ela chega perto da saída Ativa uma cutscene Que mostra ela se encontrando com luz E aí então o capítulo acaba Não deixando que a gente consiga explorar o mapa da cabana Que inclusive para quem não assistiu é possível achar a cabana de dia no mapa da Ada É só você ver o episódio passado encontrando a cabana de dia Bom então nesse caso a gente não consegue explorar a cabana normalmente com a Ada Mas bora até usar o trainer para sair do mapa e não ativar a cutscene do Luis Quando eu saí do mapa eu até encontrei os itens sem querer para fora do mapa Tudo juntinho olha só até shotgun da Ada Pois bem eu rodei o suficiente para conseguir entrar de volta no mapa da cabana Sem ativar a cutscene E aqui está a cabana galera como vocês podem ver É possível quebrar as madeiras das janelas E entrar dentro da cabana Uma das coisas mais legais é que a porta dá para abrir normalmente Mesmo com a tranca e dos dois lados olha só É ignorar totalmente a tranca ali Subindo as escadas para ver se tem alguma coisa diferente Vemos que não, não tem nada A única coisa que é esquisita É que as escadas estão colocadas nas janelas Só que as janelas não estão quebradas como vocês podem ver Então dá para fazer esse bug aí Que seria empurrar as escadas passando pelos vidros das janelas né Porque no jogo normalmente não é possível Ter uma escada na janela sem que ela esteja quebrada Então acontece esse bug E quando eu passei pular com a Ada lá para fora Acontece esse barulho Nós ouvimos ela, o barulho da voz dela E o barulho de alguém caindo no chão Desceria o som dela pulando lá para fora E caindo Mas como essa animação só é feita para o Leon Não para a Ada A Ada não tem essa animação Ela trava Fica travada aí como vocês podem ver Eu não consigo apertar nenhum botão Só consigo subir a altitude e abaixar etc Então eu fui obrigado a reiniciar o game Eu não sabia que ela não tinha essa animação Pois bem, mas continuando Outra coisa que é muito legal nesse mapa galera É que dá para acessar de novo a campanha do Leon Assim como eu já mostrei algumas vezes em outros mapas Para a gente entrar na campanha do Leon Com a Ada Atravessando a colisão ali Nós vemos que no mapa da Ada A porta das Labela Sisters Estão fechadas do caminho das Labela Sisters Mas usando o trainer para passar Quebrando a colisão E entrando na porta Nós praticamente entramos na campanha do Leon No mapa das Labela Sisters Uma coisa que eu sempre percebi É que sempre que fazemos isso Nenhum inimigo vai aparecer Porque estamos no Separate Ways Apenas acessando os mapas do Leon E por algum motivo dessa forma Nenhum inimigo aparece no mapa Nenhum inimigo é spawnado Olha só o que aconteceu Quando eu tentei spawnar as Labela Sisters Toca uma cutscene A parede é quebrada Etc Mas não aparece ninguém E se tentarmos voltar para a cabana Olha só A Ashley aparece do nada Estamos com a Ada e com a Ashley Como assim? E claro Agora estamos também na cabana Da campanha do Leon Perceba que ao tentar sair Eu não consigo sair Mesmo que não tem nada na minha frente Tem uma parede visível Bom, e quando eu quebro a colisão E passa a parede visível E eu vou para fora Nós vemos que essas duas entradas Estão abertas As duas Como vocês podem ver Então, ou seja É assim que fica a visão Antes de ativar a cutscene, né? E quando as duas estão abertas Dessa forma Antes da cutscene ser ativada A cutscene, né Da cabana da luz Até mesmo o caminho do o gigante Também não é possível passar Pois tem uma parede visível Impedindo os dois caminhos Também é possível notar Que a alavanca não funciona E que ela está centralizada No meio Não está nem para a esquerda E nem para a direita E no mapa da Ada A alavanca também não tem Nenhuma opção Mapa dela mesmo Dessa vez Mas agora voltando Para o mapa do Leon E chegando perto Da entrada Da ponte Nós ativamos a cutscene E como não estamos com o Leon O Leon fica invisível Dá esse bug Pois o modelo da Ada Não se encaixa Para a cutscene Pois ela perde o modelo do Leon, né? Nesse caso Como ele não está presente Ele fica invisível Bem interessante Olha só esse bugzinho Do ganado no fundo Conseguiram ver? Agora em câmera lenta Viram? Isso é uma coisa Que sempre acontece Mas como o Leon Normalmente estaria Na frente desse ganado A gente nunca veria ele Fazendo esse bugzinho aí Interessante não? E logo após a cutscene terminar Nós estamos com a Ada E com o Luis Lá dentro da cabana E nenhum ganado Apareceu Como eu falei para vocês Nenhum ganado aparece dessa forma O que nos deixa presos Lá dentro Pois não podemos abrir a porta Não podemos sair para fora Enfim Não podemos fazer nada E não tem ganado para matar Então Ficamos presos lá dentro Com a Ada Voltando para o mapa da cabana Do Separate Ways mesmo Agora nós vamos para o outro lado Da porta Que é o lado da fazenda Perceba que não tem mercante nenhum aqui Nem aquele seto dele Que fica pegando fogo azul E aqui estamos Invadimos novamente A campanha do Leon Agora pela fazenda Como vocês sabem Não tem nenhum inimigo aqui E olha só Os medalhões Estão todos aqui Como se fosse realmente O mapa do Leon Olha Uma coisa que eu percebi galera Que a animação da Ada subir na escada É a animação do Leon Não é uma animação Feito para ela Bom Eu não estou lembrada Mas eu acho que no Separate Ways A Ada não sobe nenhuma escada dessas Que dá para derrubar Então deve ser por isso que Não há animação para ela mesmo Ela até chuta a escada Eu não lembro dela fazendo isso realmente Eu spawnei a Ashley aqui com a Ada Para fazer um teste Para mandar ela se esconder Nesse Nessa caixa de ferro Para ver se ouvimos a voz da Ada Mandando a Ashley se esconder Mas não Aparece a voz do Leon É um arquivo de voz anexado A animação da caixa E não em si Ao personagem do Leon Deveras interessante Agora voltando para a cabana Do Separate Ways mesmo Do mapa da Ada Veja que no meio do nada Aqui nesse caminho Olha só repare Nós temos uma porta Alguma coisa para abrir Para ir para algum lugar Mas que lugar é esse? E porque está no meio do mapa? Bom quando clicamos para entrar Nessa suposta porta invisível Nós na verdade vamos apenas Para o próximo capítulo Cara Não é a primeira vez Que eu vejo esse tipo de coisa Acontecer no game Na campanha do Leon Por exemplo Na área que a Ashley está presa Há uma porta secreta Que vai para a área dela Para os mapas Que jogamos com ela Que fica dentro De uma daquelas portas Por onde Sai os ganados Veja Bem nesse ponto Aparece o Open Desse jeito Até o Leon Consegue entrar naquela parte Eu já explorei esse mapa Em outros episódios Da campanha do Leon Também tem isso no mapa Que o Salazar Derruba o Leon no esgoto Com o trainer É possível andar Por aquele mapa E lá no fundo Tem uma porta Que vai direto Para a área do esgoto mesmo Isso acontece porque Os mapas Eles tem que estarem conectados Um com o outro Essas são áreas Que a gente entra Sem abrir nenhuma porta Ou seja Por algum motivo Eles precisam ter aquele portal Dentro do mapa Que liga um mapa Com o outro Então eles colocam a entrada Para a porta Em algum lugar no mapa Para que ela seja aberta Por algum trigger De algum outro jeito Que não seja A gente indo lá De fato e abrindo Na porta da Ashley A Ashley de trancar Aquela portinha A animação da Ashley É um trigger Para ela aparecer No outro lado Assim o jogo Acaba usando Aquele atalho Que ele deixou Na parte do esgoto O final da cutscene Que o Sam Event Que o Leon cai lá embaixo É o trigger Para ativar a entrada E ele ir para o próximo mapa Vocês conseguiram entender O que eu quis dizer? Eu espero que sim E isso acontece No mapa do Separate Ways Tem aquela porta No meio do nada Na cabana Que nós conseguimos Entrar manualmente Que finaliza o capítulo E vai para o próximo E o trigger O gatilho para isso acontecer É simplesmente Quando a cutscene Acaba A cutscene Que ela conversa com o Luis Acaba E aí o começo do próximo capítulo Já é essa cutscene dela Dando uma breve luta ali Se reencontrando com o Leon E que reencontra amigável E logo após disso Nós somos spawnados No labirinto dos cachorros Que eu irei falar Do próximo episódio Do Separate Ways Então galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Deixa o seu like Se você não me deixou Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se você não viu ainda Veja os episódios anteriores Sobre os mapas do Separate Ways Se você não conhece A série Lugares Secretos Cara Tem muito episódio louco Lá Da campanha do Leon Segredos Dos mapas E etc Então clique aqui no card Lugares Secretos Aí está a playlist inteira Cara Vale a pena conferir E galera Nos ajude compartilhando Compartilhando esse vídeo Para os seus amigos Para que ele chegue ao máximo De pessoas galera Essa é uma forma De vocês estarem apoiando O canal Se você quiser saber Como que eu fiz essas coisas Qual trainer que eu usei E etc Veja a série Melhor Trainer De R4 Sugestões são bem-vindas Nos comentários Então é isso galera Vocês são fera Beleza? Falou e... É nóis! Clique em um desses 4 episódios E continue assistindo Aqui Ele é o survival Of the black9 city And we canvalках Use extra constrante Take him out Leon... Eu não sei... Amém.